Olá, tudo bem? Começa agora mais um Vida e Saúde. Que bom que você está aqui comigo, que bom que você está disposto a aprender. Espero que você esteja em um lugar bem confortável para você aproveitar todo o programa que foi preparado com muito carinho para você. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como ter um casamento mais feliz. Esse é um desafio muito grande da nossa geração, da nossa época. As pessoas estão cada vez mais desesperadas por conciliar as relações, especialmente relacionamento do casamento. Nós também vamos ter exercícios para terceira idade. Por que a população está tão preocupada assim com essa faixa da população? E a gente deve realmente se preocupar e fazer cada vez melhor essa fase da vida. Bom, eu gosto de começar o programa sempre mostrando que a gente está aqui na Clínica Adventista Vida Natural, esse espaço gostoso aqui no interior de São Paulo, cercado pela natureza. A gente vê ali uns patinhos, tem muitos passarinhos. É um espaço muito gostoso. Você sabia que a natureza, a contemplação, o ar puro é um dos oito remédios dados por Deus para que a gente tenha mais saúde, mais vida e consiga se relacionar melhor até mesmo com Deus? Então você que já conhece um pouquinho dos oito remédios naturais dados por Deus, o Vida e Saúde acaba sempre falando de um, outro ou de todos os oito remédios. Você para um pouquinho, olha aí para a janela fora, onde é que você está, se você estiver em um quarto. Todo mundo tem a oportunidade de olhar para o céu azul e pensar, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando e Ele quer cuidar cada vez melhor de você. E é para isso que existe o Vida e Saúde também, porque a gente quer te passar dicas e informações de qualidade para que a sua vida seja cada dia melhor. Você sabe que pode entrar em contato com a gente através do nosso blog, novotempo.com.br, Vida e Saúde. Lá tem receitas, lá tem dicas, tem programas anteriores que você pode acessar a qualquer hora do dia, o que for mais conveniente para você, para que você não perca nada do conteúdo que a gente já passou para aqui. Tem muitos profissionais que se dispõem, abrem um espacinho na agenda, que são super ocupados, mas que se dispõem a estar aqui com a gente, para dividir um pouquinho da sabedoria, do conhecimento deles e a gente pode se beneficiar sempre melhorando a nossa qualidade de vida. Eu quero agora conversar com a Rebeca Estina, que está por aí e vai nos dar dicas, Rebeca, de como termos um casamento mais feliz. Quem não quer? Com você, Rebeca! Quem nunca ouviu a frase, e foram felizes para sempre? Mas eu te pergunto, existe casamento perfeito? Hoje a gente vai descobrir. A gente está falando sobre casamento, relacionamento, queria saber, existe casamento perfeito? Ah, com certeza não. Não mesmo? Ah, porque tem os problemas do dia a dia, né? Às vezes é financeiro, né? Tudo isso influi na relação, né? Então não existe casamento perfeito. Complicado, né? Complicado. Eu já tenho 32 anos de casada. Parabéns! Sou avó, né? Assim, meu marido é muito calmo, então por isso que acho que deu certo, né? Porque eu sou agitada. Mas não existe casamento perfeito. Ah, existe. Acho que tudo é cumplicidade, né? Eu acho que parceria, cumplicidade, tolerância, amor, carinho, é o que completa. É possível. Existe. Você concorda, Cris? Concordo. Vou dizer que não. Claro que eu concordo. Existe sim. Só existe. Tem que procurar a pessoa certa. Só isso. Existe casamento perfeito? Existe. É? E qual que é o segredo? O segredo é amor e, como se diz mesmo, é confiança total na pessoa. Confiança total. Não, casamento perfeito é... não existe. Eu acho que não existe casamento perfeito. Por quê? Porque cada um tem, por mais junto que você fique, por mais convivência que você tenha, cada um tem seu temperamento, tem suas manias, tem suas coisinhas próprias. É difícil. É difícil você unir duas pessoas que tenham exatamente o mesmo gosto, a mesma situação. Você tem afinidade, lógico, o amor, mas perfeição não tem. E qual você acha que são as reclamações mais comuns, tanto do homem quanto da mulher, em relação ao casamento? Sem as queixas, as dificuldades? Ah, eu acho que é a atenção, viu? Acho que é a atenção que a pessoa precisa, né? Acho que assim, o trabalho afasta muito isso, né? Da pessoa dar atenção como a gente precisa, né? Acho que para a mulher seria questão de atenção do esposo, comunicação, isso eu acho muito sério. Acho que as pessoas hoje em dia têm pouca flexibilidade no casamento. Qualquer coisinha já vamos separar, tem que ter mais flexibilidade, conversar mais. Ah, isso é muito fácil. Com certeza, assim, da parte do homem para a mulher, né? De não dar o espaço dele, né? De quando ele chega do trabalho, já querer conversar, já querer atenção. E como todo mundo diz, né? O homem precisa parar na frente da fogueira, relaxar, para depois dar atenção para a mulher. E ao contrário, a mesma coisa, a reclamação minha, e tenho certeza que de todas as mulheres, é justamente isso. Querer a hora que o marido chega, conversar, querer atenção, querer contar tudo do dia. As mulheres falam mais que os homens, né? Geralmente. Muito mais. Principalmente em relação às mulheres, na reclamação das mulheres. A questão da comunicação, com tempo, com qualidade, né? E dos homens? Os homens, talvez um pouco mais de compreensão, que a gente que gosta de ficar um pouquinho descansando, isolado, um tempinho pessoal. Isso é muito importante. Respeitar o espaço do homem, né? Exatamente. Tem gente que fala que o homem gosta de ficar mais isolado, isso incomoda a mulher. Você acha que isso é verdade? É. Eu tiro pelo meu. É? É. Ele é muito quieto, né? E isso incomoda bastante, né? Porque aí a mulher quer conversar? E isso, aí tá lá quieto, no campo, né? E não quer conversa, eu acho que atrapalha bastante isso aí. Eu acho que a mulherada é muito ciumenta. É? Começa por aí. O relacionamento começa a dar errado quando começa a cobrança, ciúmes e... Pelo menos eu acho isso. E você, Ri? É, eu acho que os ciúmes é um fator importante. Quais vocês acham que são as reclamações mais comuns sobre o casamento? Reclamação de casamento é aquelas manias que você tem e que a mulher acha que você tem que mudar porque ela também pensa de outra forma, né? O homem larga mesmo as coisas no chão, na cama, tudo, toalha molhada, essas coisas. A típica toalha molhada, né? Então, isso aí, não adianta a mulher querer endireitar porque não vai conseguir endireitar ninguém. Você acha que o homem é mais desleixado, hein? Muito mais, muito mais. Bom, mas a mulherada sempre reclama, né? Isso que eu ia perguntar. Reclama do futebol, reclama da toalha molhada, da cama que não esticou. Você sente que o homem é mais desorganizado que a mulher nesse sentido? Ah, eu acho que o homem é mais, não desorganizado, é mais relaxado nesse sentido. Ele deixa um pouquinho pra depois. Pegar no pé sempre, qualquer chamadinha no telefone que você não reconhece, qualquer saídinha de cinco minutos que você não avisa onde é que vai, você põe onde. A mulher fica em cima. Fica em cima, não tem jeito. E qual que você acha que são as reclamações, assim, maiores em relação ao casamento? A mulher querer sair, o homem toda hora, não, você não pode ir agora, reclamar que sempre você tem que estar do lado dele, né? E se você fosse dar um conselho pra quem tá assistindo sobre a longevidade do casamento, porque vocês já estão juntos há mais de 30 anos, qual que seria o seu conselho pra essas pessoas que estão assistindo? Paciência. Paciência. Simplesmente paciência, né? Você consegue dar um exemplo de como a paciência funciona no casamento? Ah, então. É assim, você pede e reclama sempre da mesma coisa, né? E a pessoa não reage, né? E você, o único jeito é você ficar quieta, viu? Porque se você for procurar, começa a briga, né? Então a paciência e você ficar quieta, às vezes funciona, né? Respirar fundo. Respirar fundo, né? Eu mesma, eu mesma tenho que respirar fundo, viu? Porque senão o negócio não vai. Porque 30 anos é 30 anos. Então é paciência, né? Perseverança, né? A pessoa tem que perseverar, ter paciência, conversar, né? A coisa e ir adiante, né? Vocês estão juntos há 14 anos? 14 anos. Qual que é o conselho que você dá? Amor. Amor? Isso. E como que é o amor na prática? Na prática, o negócio se pegou. O conselho seria a questão de realmente terem compreensão dos dois, das duas partes, para que haja realmente um relacionamento melhor. Ah, com certeza, muito joelho no chão. Então, o coração e orientação de Deus, sem isso não rola, não. Tem que ser uma coisa bem pensada. É um passo que não é um passo comum. Você tem que pensar bem antes de tomar a decisão. Se amem, se curtam e aproveitem o lado bom da relação, né? Sempre bem juntos, cumplicidade, amor. É isso. O conselho é se curtir. Tem muita gente que fala que a gente tem que decidir estar junto. A decisão do casamento é constante. Você tem que decidir estar casado diariamente. Concorda com essa pergunta? É assim, é diária mesmo. Porque cada dia tem um acontecimento, né? Nenhum dia é igual ao outro. Então, é constante mesmo. Tem que ser assim mesmo. E não desista, porque dificuldades existem em todos os aspectos, em todas as situações. Agora, amor, você que tem que buscar. E ele existe. Nossa, que ótimo! Escolheria ele de novo. Porque ele é um homem maravilhoso, um pai muito bom e um companheiro, realmente. Que ótimo! Ele é... Amo de verdade. Deus abençoe a união de vocês. Obrigada. Você que está no relacionamento, você sabe. Não existe fórmula perfeita para o relacionamento perfeito. Mas a gente pode ver com as pessoas que existem indícios. E eu vou deixar algumas dicas com vocês. A dica número um talvez seja a mais importante que eu vou deixar com você. A gente não muda ninguém. A gente não consegue mudar o outro. A única pessoa que eu consigo mudar sou eu mesma. Então, se eu quiser impactar meu relacionamento de forma positiva, é mudando o meu comportamento. Porque o outro eu não vou conseguir mudar. Dica número dois. Ame na linguagem de amor do seu parceiro, do seu cônjuge. Nós temos várias linguagens de amor. Umas pessoas se sentem amadas com elogios, outras pessoas se sentem amadas com presentes, outras se sentem amadas com tempo de qualidade. Descubra a linguagem de amor da pessoa que você convive e mostre essa linguagem para ela. E ela vai se sentir muito amada, eu te garanto. Terceira dica. Casamento, relacionamento, passa por fases, passa por estações. Se você está na dificuldade de outono, na frieza do inverno, não se preocupe. Essas fases podem passar. Invista tempo de qualidade no seu relacionamento. Invista na linguagem de amor do seu parceiro e você vai ser muito feliz. A gente fica por aqui. Até a próxima.